Olá pessoal, sou o Dr. Carro. Nós vamos bater um papo agora sobre bomba d'água da linha GM, Corta, Celta. Você pega a luminária pra mim, por favor? Então, vamos lá. Nós tiramos a correia dentada do carro, tiramos as engrenagens desse carro, para poder tirar a parte de trás aqui, que é esse plástico aqui. Esse plástico, ele vai aqui. Então, você tem que tirar as engrenagens pra tirar essa cobertura plástica, pra você poder ter acesso a bomba d'água. Você tira essa cobertura plástica, ok? E aqui você encontra aqui, ó, a bomba d'água desse modelo. Essa bomba d'água, eu vou tirar ela pra mostrar pra vocês, você roda ela com a mão aqui e você sente que tá ferro com ferro. Não precisa. Você vê que ela tá ferro com ferro, ok? Você gira ela, você vê só o barulho. Esse carro chegou e tinha um barulho ensurdecedor no motor, um barulho de ferro com ferro rodando, e nós tiramos a correia do alternador primeiro, o barulho continuou, aí nós tiramos a correia dentada, tiramos a cobertura, e tiramos a bomba, rodamos com a mão e sentimos a vibração na mão. Tá vendo essa parte aqui, ó, ela é testavada, tá vendo, ó, tô com o dedão aqui, ó, ela é testavada. Por quê? Essa bomba d'água, quando ela vai encaixada aqui, ela gira, tá vendo, o corpo dela gira. Essa, e ela é fora de centro, você pode reparar, que aqui, ó, tá vendo, ó, ela é fora de centro. Tá vendo, a parte mais larga, a parte mais estreita aqui. O que acontece? Conforme você monta essa bomba d'água no lugar, a correia dentada vai ficar mais esticada ou menos esticada. O regulador dessa correia, desse modelo aqui, do Força e do Celta, ele não tem regulagem pra você regular. Quem regula é a própria bomba d'água. Isso aí vale pra quase toda a linha GM. Então, você, na hora de tirar essa bomba d'água, a dica que eu dou é o seguinte. Faça uma marquinha de referência aqui, pega uma chave de frente, dá uma batidinha, faz uma marquinha aqui. E aqui na borda, também faz uma marquinha. Assim, quando você pegar a bomba d'água nova, você transfere a marquinha pra bomba d'água nova. E aí, você vai montar lá na mesma posição que você tirou. Ou seja, o tensor da correia dentada vai ficar no mesmo local. Esse aqui é o tensor. Tá vendo? Ele não tem regulagem aqui em cima. Então, ele tem que ser montado. Ele tem uma mola aqui calibrada. Vou articular pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma mola articulada. Então, quem tensiona essa correia é essa mola. Essa guiazinha, essa setinha, esse Vzinho aqui, ele tem que ficar pareado. Ele fica pareadinho certinho. Então, pra ele ficar pareadinho certinho, a bomba d'água tem que estar na posição correta. Se você trocar a bomba d'água e o tensor não ficar com os indicadores aqui na posição correta, você vai ter que girar essa bomba d'água. Mas fica aí a dica. Vai tirar a bomba d'água. Antes, faça uma marquinha aqui e lá no bloco pra você poder saber onde ela estava. Tá bom, pessoal? Quando você vai trocar com o redentado ou uma bomba d'água, já dá uma examinada nos retentores. Que nem esse aqui, ó. Começando a babar embaixo aqui, ó. Começando a babar. Tá começando a babar o redentor de cima. O redentor de embaixo, sempre dá uma olhada também. Se ele estiver começando a babar, é super fácil trocá-los. Já troque os retentores também. Sempre aproveite. Nunca reaproveite uma correia dentada. Tirou do lugar, ponha uma nova junto com o tensor. Então, pessoal, já a dica sobre bomba d'água da linha GM aí, Astra, Vectra, SP10, é tudo no mesmo sistema. A bomba d'água é acionada pela própria correia dentada. Outra coisa, hein. Correia dentada, ninguém consegue dizer se tá bom ou se tá ruim. Ou você tem um papel dizendo quando trocou, esse negócio dá uma olhadinha. O mecânico fala, ó, dê uma olhadinha, sua correia tá boa. Troca de mecânico. Isso não existe. Por último, tá vendo essa coisa branca aqui em volta da bomba? Esse carro estava sem aditivo da água do radiador. Use aditivo orgânico no carro. Esse carro aqui vai então de 2 litros. Pra não acontecer isso. Quanto que vai de água de aditivo no seu carro? Entra no menu aditivo do radiador, seleciona a montadora e o carro no nosso site, que lá tem a proporção de aditivo correta, tá bom? Bom, além do mais, você acabou de ver aqui a face de um motor GM, um motor maravilhoso VHC, que equipa monza, Cadence, Vectra, Astra, S10, a porrada de cauda de M-Corsa, Celta, você acabou de ver ele desmontado. E viu o macete da bomba d'água. Isso aí, pessoal. Valeu. Abração. Obrigado. Obrigado.